Mas essas lendas de navio fantasma, que é um negócio, pelo menos, que a gente vê em filme, é um negócio que vem de muitos anos. Você achar uma embarcação à deriva sem ninguém... Sem ninguém dentro, nem vestido. É, acontece. E aí você tem que elaborar teorias do que pode ter acontecido. Tem um caso clássico, famosíssimo, que aconteceu no início do século passado, na verdade, no finalzinho do século XIX, início do século XX, que foi um barco americano chamado Mary Celeste, que era um veleiro cargueiro que estava atravessando dos Estados Unidos para a Europa. E como era... Não era um cargueiro, mas como era hábito na época, o comandante viajava com a família. Então ia ele, mulher, filha, e mais os marinheiros. E esse barco foi encontrado à deriva, perto dos Açores, assim. Foi encontrado à deriva, mas em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. Tinha, inclusive, algumas velas ainda levantadas, outras abaixadas, mas em perfeito estado. Tinha algumas evidências dentro do barco que sugeriam que alguma coisa esquisita aconteceu. Não sei se vou lembrar de todos os detalhes agora. Mas, por exemplo, ele estava levando um carregamento de álcool em barricas. Mas não é o álcool de bebê, é um álcool industrial. E um desses barris estava vazio. Estava vazio. E todos os pertences da tripulação estavam todos lá. Intacto, não é? Estavam todos intactos. Sinal de que saíram com pressa, abandonaram o barco com pressa. O bote, que todo barco leva um bote de apoio, não estava lá. Então, é sinal de que eles foram para o bote. Usaram o bote, supostamente. Mas aí se desenvolveu uma série de teorias. É que nem o Titanic, só que esse sem nenhuma testemunha. Então, são só teorias. Tem dinheiro. Fica só no campo da teoria. Que alimentam a imaginação. Mas, assim, o fato existiu. O barco foi encontrado sem nenhuma das... Oito ou nove pessoas que tinham o barco. Nenhuma delas foi encontrada. Nunca foi encontrado o bote. Nunca foi encontrado nada. O barco estava perfeitado. E aí surgiram várias teorias para tentar explicar por que aquelas pessoas teriam saído da segurança de um barco grande para ir para um bote a remo e sumiram. Tem várias teorias. Esse caso é muito clássico, chamado Mary Celeste. Uma das teorias é que o álcool teria vazado de um dos barris e iniciado um princípio de incêndio, e eles, apavorado, abandonaram, porque a carga era basicamente de álcool. Eles imaginaram que fosse explodir, mas aquilo, por alguma razão, teria se extinguido automaticamente. E isso é possível. É possível. Tem teoria de que teria havido um motim, de que os marinheiros teriam matado a família por algum desentendimento, depois jogado eles no mar. E jogar no mar é bom. Se você quer encobrir um crime, você empurra alguém no mar. Você sabe que você acabou de dizer que você já caiu. Já caí no mar. É terrível. Pois é. Você empurra no mar e a chance daquela pessoa aparecer é muito pequena. O mar é um ótimo lugar para você cometer crimes. Então, tem uma teoria de que eles teriam feito isso, matado o comandante, a família, e depois fugido no barco, mas o bote a remo acabou sendo engolido pelo mar também. Então, sim, tem dessas histórias. Entendi. Só desse tipo aqui, do Mary Celeste, tem uma outra famosa nos Estados Unidos também, na Costa da Carolina, que é também a mesma história, que nunca se soube exatamente o que ia acontecer. Existem várias teorias e as pessoas sumiram. Então, apareceu o que eles chamam de barco fantasma, que é o barco em perfeito estado, sem ninguém a bordo, é frequente. Entendi. E não que o barco fantasma tem fantasmas lá. Não há fantasmas lá. Não há fantasmas. Mas tem um caso muito interessante, que não é fantasma, mas é um caso que aconteceu de um processo de automumificação de um velejador. Foi encontrado... Ele velejava sozinho, navegava sozinho. Era um alemão. Isso tem mais ou menos uns 20 anos, 25, 20, 25 anos atrás. E ele foi encontrado. O barco dele aderiva, perfeito estado, bem longe de onde se imaginava que ele estava navegando, e o corpo dele estava dentro do barco, perfeito, mumificado, totalmente mumificado. Caramba! Processo de automumificação, que, segundo eu pesquisei, é raro, porém, é possível de acontecer no ambiente de um barco pequeno, em determinadas circunstâncias de temperatura, umidade, sal, deve ter um monte de coisa ali que ajuda. Esse velejador morreu de um ataque cardíaco, não foi nenhum acidente, foi um mal súbito. Então não teve uma inflamação, não teve nada disso? Não, ele foi encontrado perfeito, só que mumificado inteiro dentro do barco. Caramba! Meio macabro, porém... Fantasma mesmo! Uma história que eu acho fascinante do mar e de exploração é a do Shackleton. Sim! Aquilo lá também era uma loucura, né? Aquilo foi, sobretudo, uma coisa excepcional de liderança. Isso! Porque todo mundo se salvou porque ele era um ótimo líder. Exatamente. Então ele soube administrar uma situação extrema, absurda, né? A travessia que ele fez já com mais cinco homens para buscar ajuda, uma coisa... Seria impraticável. Para quem não sabe, o Shackleton, galera, é o cara que chegou no polo sul da Terra, né? Isso! Só que quando ele chegou, o mar congelou, né? Sim, o barco ficou preso no gelo. O barco ficou preso. E aí? Como que você vai fazer agora? Pois o gelo esmagou, o barco afundou. O barco foi achado ano passado, inclusive. Isso! Foi achado ano passado, né? Que é uma coisa fantástica. Sim. Inteiro. E ele, o Shackleton, saiu com a tripulação, se não me engano, eram vinte e poucos homens. Ele saiu com esses caras caminhando até um certo ponto. E, dali, o único jeito que tinha era ele buscar ajuda nas ilhas Georgia, que ficam distantes, da península onde eles estavam. E o que eles tinham era o bote do barco deles. Um bote. Eu vi uma réplica desse bote agora na Alemanha, em Hamburgo, e realmente era muito pequeno. E ele pegou cinco homens, ele mais cinco homens, e foi nesse barco. Basicamente, a remo. Eles tinham uma vela, mas muito tosca. Agora, o detalhe é o seguinte, eles estavam no mar que é considerado o pior mar do planeta. Não é uma travessia longa, era uma travessia insana, porque é um mar absurdamente furioso o tempo todo. É um vento absurdo, é frio, fica molhado. Então, assim, era impossível até que ele fez. E ele conseguiu fazer essa travessia, se não me engano, foram sete ou dez dias essa travessia, chegou nas Ilhas Georgia, conseguiu, tinha uma estação baleeira lá, ele conseguiu pedir ajuda, aí pegou um barco, foi lá buscar todos os homens dele, sobreviveram todos. E só sobreviveram porque ele era um baita líder. Exato. Só por isso. É uma história impressionante do Chakraton. A história dele é realmente legal. A mais impressionante para mim foi quando acharam o barco dele, porque o barco estava inteiro, inteiro no fundo. Como se chamava o barco mesmo? Endurance. Endurance. Isso, Endurance. Isso mesmo. Endurance. E aí vai ter muita coisa para fazer, porque aí o pessoal pode começar a analisar o barco e tudo. não vão mexer, o barco vai continuar lá, não vão tirar nada do barco, filmaram, etc. Querem fazer montagens em 3D, etc. para mostrar. Mas o pessoal que fez a pesquisa e que fez a operação ficou realmente surpreso, porque, pelas condições do mar ali, está tão íntegro, baixa salinidade, água muito fria, o barco está inteiro, o barco é de madeira, o barco está inteiro. Que demais. Claro, está danificado, porque desceu, quebrou o mastro, não sei o quê, mas você lê o nome do barco, uma coisa impressionante. Não, e que ele foi esmagado pelo gelo, Sim, foi esmagado pelo gelo. Por isso que ele afundou, né? Ele afundou em câmera lenta, porque o gelo foi esmagando, esmagando, o barco foi descendo. E os polos, tanto o Ártico quanto o Antártico, sempre produziram essas histórias assim. Um outro cara era o Amundsen, né? Amundsen, sim. Amundsen também, né? Era um outro cara. Amundsen tem história nos dois, polos, né? Os dois polos. E teve uma expedição, essa trágica, lá no Ártico, que... Dois barcos ingleses que tentavam achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico pela parte de cima do planeta. Eles tinham certeza que havia uma passagem, porém ninguém conhecia a passagem, né? E aí fizeram várias expedições, e uma delas foi essa expedição com dois barcos. Não me lembro quantos homens eram, mas era coisa de uns 80 e poucos nos dois barcos, talvez um pouco mais até. Do Franklin, que era o comandante. E essa foi uma tragédia, porque morreram todos. os barcos ficaram trancados no gelo. Eles eram muito precários de conhecimento, da meteorologia, etc. Os barcos ficaram trancados no gelo, e eles, em determinado momento, os que sobreviveram saíram caminhando para buscar ajuda e foram morrendo ao longo do caminho. Isso tudo foi descoberto muito tempo depois, porque descobriram os corpos, descobriram umas pilhas que eles faziam para sinalizar. Havia relatos escritos nesses lugares de como foi o drama da história inteira. Entendi, eles foram contando a história. Ali também, boas evidências de ter havido canibalismo, porque eles não tinham o que comer. Entendi. Essa é uma história muito triste, muito famosa, que é a expedição do Noroeste. E depois, mais tarde, a passagem foi realmente descoberta, que havia uma passagem. Então, os polos, pelo rigor climático, sempre produziram essas histórias ou de incrível superação, como é o caso do Sheckleton, ou de tragédias absurdas. A expedição do Franklin ficou de três anos. Caramba! Eles foram morrendo aos poucos. Teve um outro detalhe nessa expedição que matou muita gente, que eles só descobriram depois, porque eles foram pioneiros em levar carne enlatada para consumo. Só que a carne foi mal preparada, mal envasada, ao que consta por desleixo, má fé, enfim. e eles morreram de botulismo, muitos morreram de botulismo. Porque o preparo da carne ao ser colocado na lata não foi adequado e, ao longo de meses, aquilo foi gerando uma contaminação e os homens começaram a morrer e eles não sabiam por que os homens estavam morrendo. Isso está nos relatos lá. Que doideira! E o mais impressionante é que esses dois barcos, chamavam-se Erebus e Terror, 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 esses dois barcos foram encontrados também como o do Shackleton. Caramba! Em bom estado, afundado, porque água fria também é a mesma coisa. Eles foram encontrados não tem muito tempo, coisa de meia dúzia de anos atrás, primeiro um, depois o outro, e agora estão sendo estudados pelos técnicos, pelo pessoal da Universidade do Canadá. Eles fazem mergulhos regulares com robôs e às vezes até mesmo com mergulhadores, porque não é muita profundidade, só é uma água extremamente fria e que eles só conseguem fazer essa operação durante duas ou três semanas por ano, que é quando o tempo permite. E eles filmam dentro do negócio, é impressionante, tem prato no lugar, porque eles ficaram no barco enquanto deu. E é um naufrágio em câmera lenta. Em câmera lenta, é. Ele vai e aí não quebra as coisas. Então, eles filmaram lá, eu vi umas filmagens impressionantes. Tem livros, obviamente, não vamos retirar porque ele vai deteriorar, mas tem livros, devem ser relatos que eles iam fazendo, escrevendo. Eles têm os relatos que a tripulação foi deixando ao longo do caminho, na caminhada no gelo para tentar achar a salvação. Isso eles têm. Mas no navio tem mais coisas, só que não dá para recuperar por enquanto. Possivelmente vai ser bem difícil. Mas é impressionante. Você olha para um navio que está ali há um século, início do século passado. Esses caras aí, esses eram muito loucos, né? Era a mesma coisa, eles eram exploradores, eles estavam indo para um lugar que não sabiam muito bem o que iam achar. E essa é a resposta que o pessoal fala assim, ah, por que a gente vai para Marte? Porque o ser humano tem esse espírito explorador, né? É verdade. se os caras não tivessem um dia se metido lá, não tinha chegado aqui. Ou não tinha chegado no Polo Sul, nem nada disso. É verdade, verdade. E essa galera tem. E você já mergulhou assim em algum barco naufragado, alguma coisa? Ah, só mergulho recreativo, nada histórico, nada técnico, muito, não sou um mergulhador profissional, claro que não. Já visitei alguns naufragos, mergulhando assim, mergulho recriação. É interessante você ver um naufragio, sabe? Porque você fala... Ah, onde você mergulhou? Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil, já mergulhei fora do Brasil também. Mergulhei em Pernambuco, tem uns naufragos intencionais que foram feitos lá com o intuito de recriação mesmo. Sim. E mergulhei no Caribe, Porque a história do Brasil com o naufragio, ela é grande na época da Segunda Guerra, né? É, houve casos na Segunda Guerra, sim. Não tanto quanto na Europa, claro, né? A Segunda Guerra Mundial produziu, até onde se sabe, uma maior quantidade de naufragios num curto período de tempo, não ao longo da história. Uma vez eu li um estudo que é feito por uma entidade qualquer ligada à ONU que falava, que estimava que houvesse alguma coisa como 2 milhões de naufragios no mundo. Caramba! Ao longo da história, tá? Sim. O número, base seria 2 milhões. Acho bem plausível, tá? Na época da guerra, não. Aí foi um... Era um atrás do outro, né? Na época da guerra, tem uma história que eu publiquei que é impressionante. Um inglês, um soldado, um marinheiro inglês, teve dois naufragios no mesmo dia. Caramba! O navio que ele estava foi torpediado, afundou. Ele sobreviveu e foi resgatado por outro navio que também foi torpediado no mesmo dia. Ele sobreviveu. O problema era ele, né? Não, ele sobreviveu. Não dá para dizer se ele era azarado ou sortudo, porque ele sobreviveu aos dois. Caramba! Aqui no Brasil, você tem naufragio, mas a gente não tem uma água muito boa para mergulho. A nossa água é um pouco turva, assim, tal coisa. Então, a gente não tem muito. E a gente não tem muito o hábito de criar o recife artificial, de criar o afundamento intencional para fins de recriação de mergulhador. E tem algumas coisas também... Até porque é muito complexo isso também. Que aqui naufragava mais para o fundo e eles acabavam trazendo. Recentemente, eu estive no Maranhão, fui em Tutoia, inclusive tem o navio... Sim, sim, sim. Eu conheço. Porque ele afundou longe e eles trouxeram. E aí ele fica bem mais perto da faixa de areia. É, exato, exato. Para quem não conhece, acha que ele afundou ali. Mas o que esse navio veio fazer ali? Mas não. Foi trazido. Depois foi ver a história. Ele foi trazido. O que é interessante do mergulho no naufrágio... Primeiro que tem uma legião que adora mergulhar no naufrágio. Sim, é uma coisa... É porque tem sempre uma história. Você não está mergulhando num recife de coral. que é bonito, mas ali não. O naufrágio tem uma história. Alguma coisa aconteceu para aquele bicho ir parar no fundo do mar. E outra coisa, tem pessoas que estiveram ali, a história daquelas pessoas. Exatamente. Tem todo um enredo. Morreu, não morreu, sobreviveu, como é que foi. Então, todo mergulho que você faz em naufrágio faz parte da diversão, você se inteirar da história daquilo que você vai visitar. Tem um contexto ali, né? Então, quando você tem conhecimento prévio da história, depois você mergulha, você está lá vendo o bicho, você fala, pô, é mesmo, o bicho está aqui. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Então,